Eu tava aqui no mercado e eu achei uma carteira, não, essa é a minha carteira, tá gente? Com muito dinheiro dentro, só que eu devo ouvir, porque eu não quero peso na minha consciência. Adivinha quem vai chegar atrasada de novo? Alguém me mata por hoje, pelo amor de Deus, cheguei atrasada. Olha a fila, tem horas de fila, é nóis. E aí, meu chão aqui. E aí, o peco de madeira. O que é isso? É madeira. Cara, eu adoro girafas, vocês não tem noção de qual eu tô feliz com isso. Ai, peraí, eu sou de girafa, olha, eu sou uma girafa. Mas que, mas que, mas que, mas que audácia é essa? Tô feliz. Vacas. Agora deixa eu colocar na água. Pelo menos, eu não vou pagar a micão sozinha, vai ter alguém pra torcer junto comigo. Na bancada do time de aniversário. Gente, eu acabei de comprar meu ingresso. E eu noto que cada vez que eu compro ingresso na minha vida, eu acabo fazendo uma loucura. Eu vou estar numa torcida, mas no lugar errado a torcida, a torcida do outro. Não tinha ingresso, eu ia esgotar, só tinha um que estava aberto. Esse horário já era pra eu estar deitadinha, mas a pessoa trabalhou até tarde, veio resolver as coisas. Passado que hoje eu também fui comprar minha lente num lugar, estava esgotada meu grau. Aí eu vou e eu tenho que ir ao lugar. Hoje é o dia. É hoje. Quando eu vi que o ingresso estava esgotado, eu já estava pensando em existir, porque, meu, vocês vão ver no vídeo. Bom dia, eu vou tirar ele. E aí Quando eu me fiz, eu vou pegar elas. Eu beijão. Me cuidou. Eu vou pegar elas. Eu vou pegar ela. Tchau, tchau.